A juventude capixaba tem muito pra mostrar e o governo deu voz pra ela com o programa Rede Cultura Jovem. Apoiando nossos jovens talentos, o programa mostra que o Espírito Santo é um estado presente nas diversas formas de expressão e o audiovisual está em alta. Desde o incentivo à produção, locais de debate e troca de ideias, até os espaços para expor o trabalho. No programa Rede Cultura Jovem, a nossa juventude é protagonista. Parceria Instituto Sincades. Realização Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.